Condição Campo Futsal Bebora Dili atualmente começa a atona também estragos russi em Roma. Condição Campo Futsal Bebora Dili atualmente começa a atona também estragos russi em Roma. Durante o Campo Futsal Bebora Dili, não é atrativo, não é anima a comunidade Cira ou em Hira e Jogo Roma. Durante o observação jornalista TV Timor Pós e a área Campo Futsal, laia pessoal segurança, a tua segura fatinia. Para futuro, o governo liru-se ministério relevante precisa montar segurança, a tua prevén estragos. Reportagem Domingos Amaral, Benigna Norris, TV Timor Pós.